Ministro, se Deus quiser, nos próximos 40, 50 dias o plenário vai estar votando e temos que dar uma resposta para o povo brasileiro. A gente veio aqui, sábado, eu tenho alcool e queria uma mensagem para o povo brasileiro sobre o saneamento básico no Brasil. Isso é um passo extraordinário para o país. Eu quero parabenizar os deputados que estão à frente dessa reforma. É uma reforma extraordinariamente importante, porque nós vamos atingir justamente a base, os mais pobres brasileiros, os precisos de água, saneamento, esgoto. A mortalidade infantil é muito alta no país por falta de saneamento. E esses bravos deputados estão desbloqueando o caminho, liberando o caminho para que hajam centenas de bilhões de reais em investimento justamente para a faixa mais pobre da população brasileira. Então, eu tenho meus parabéns aos deputados pela iniciativa, tem todo o nosso apoio, nossa equipe está trabalhando junto com eles. Ministro, fala. Obrigado. Um grande abraço.